Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão Curiosity killed the cat. Let's get started! Curiosity killed the cat é uma expressão usada para avisar que uma curiosidade excessiva pode levar a situações desagradáveis. Repita os exemplos em inglês. Dizem que a curiosidade matou o gato. They say Curiosity killed the cat. O velho ditado diz, a curiosidade matou o gato. The old saying goes, Curiosity killed the cat. Onde você conseguiu todo esse dinheiro? A curiosidade matou o gato. Where did you get all that money? Curiosity killed the cat. Por que você está indo embora tão de repente? A curiosidade matou o gato. Why are you leaving so soon? Curiosity killed the cat. Meu chefe me avisou que a curiosidade matou o gato depois que eu insisti para ele me dizer por que ele demitiu o seu último funcionário. My boss warned me that Curiosity killed the cat after I kept pastoring him to tell me why he had fired his last employee. Thumbs up! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time. Practice every day and until next time.